Prontinho, já está limpinho meus peintinhos, agora vou guardar as coisas. Você tem que escovar de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Agora eu vou contar a minha história do dentinho. Depois você conta, tá bom? No outro vídeo, tá? Depois eu vou contar o... Dá boa noite para o pessoal aqui, boa noite família. Depois eu vou contar a história do dentinho. Boa noite família.